Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui no nosso canal. E vamos pegar agora a Dux Nutrition, uma das marcas mais vendidas no Brasil. Ela caprichou bastante nos sabores, tem uma linha completa hoje em dia, linha vegana, uma marca super bacana. E ela tem dois tipos de creatina, na verdade um tipo só de creatina, só que dois produtos. Ela tem uma creatina de 100 gramas e uma de 300 gramas. Então se você for ver, o produto é exatamente o mesmo, só muda de fato a gramagem. E o que é interessante a gente analisar aqui, essa creatina deles não é fabricada pela Dux, tá? Essa creatina, ela é da linha Criapur. Criapur é uma fábrica alemã que é especializada em creatina. E lá eles produzem montanhas e montanhas de creatina por dia. E eles pegam essas creatinas e enviam para o mundo inteiro com o selo Criapur. Então a fábrica que só faz creatina, com todos os selos, certificações, índice de qualidade. É a creatina de maior grife no mundo, vamos dizer assim. É a fabricação mais high level, mais top que existe. Então quando você vê uma marca brasileira com o selo Criapur, significa que eles importaram da Alemanha e rotularam com a marca deles. Então você poderia, por exemplo, pegar uma creatina dessa, comprar da Criapur lá, comprar quilos e quilos, toneladas, colocar nos potinhos e falar, Victor Palandes, selo Criapur. Pode, por quê? Porque você está utilizando o produto importado, fabricado em outro lugar. Qual que é a vantagem? A vantagem é que quando você compra uma creatina Criapur, não importa se é da Dux, não importa se é da Universal, se é da Growth, você está comprando a mesma creatina, literalmente, a mesma creatina vinda da Alemanha. Então você tem ali uma certa confiança, segurança, tranquilidade de saber que é uma creatina de extrema qualidade, procedência segura, uma procedência ali muito confiável, muito pautada em certificados e afins. Então essa é a vantagem, você vai ter uma creatina aí mais bacana. E ela, claro, não tem outro tipo de ingrediente, não tem carboidrato, é um produto vegano, também é aprovado para uso de muçulmanos, enfim, tudo certinho para ser o maior sucesso no mundo mesmo. Então aqui você tem, a Dux só oferece Criapur, e Criapur de fato é realmente muito bom, então eles nem se deram ao trabalho de produzir a deles. O preço aqui você, o preço é um pouquinho acima de outras marcas, porque a Dux realmente já se posiciona um pouco acima no mercado em questão de preço, mas aí vai muito do seu gosto pessoal, eu não entro muito nessa questão de preço, porque tem gente que gosta de às vezes pagar um pouquinho mais caro para usar a marca que gosta. Então nesse caso, você escolhe, você ainda pode ganhar 5% off pagando no Pix. O importante de toda forma é você tomar creatina, seja Criapur, seja monohidratada de uma boa procedência, como integral médica, Max Titânio, você quer dar Dux, pega a creatina da Dux, o importante é estar tomando que creatina tem que ser todo dia, de 3 a 5 gramas por dia, e não importa o horário, o importante é mandar para dentro, porque o seu efeito é crônico, então você precisa tomar umas semanas até começar a ter resultado mesmo, você começar a notar o aumento de força, a recuperação mais acelerada nos seus treinos. Tá bom? É isso então, espero que tenha gostado, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, assista outros aqui no meu canal, tem playlist de whey protein, playlist de creatina, playlist de treino meu, minha preparação para o Mr. Santos, enfim, muita coisa bacana aqui no Protocolo Palandre. Abração então, te vejo na próxima. Tchau, tchau.